Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Escola da Criatividade. Quer saber o que a Segunda Guerra Mundial e essa pipoca de micro-ondas que você está pensando em fazer hoje à noite tem em comum? Então fica aqui comigo para mais esse episódio em que destrinchamos para você as maiores invenções que a humanidade criou e seus momentos de maior dificuldade. Já dissemos como a guerra é uma coisa aterradora, mas que curiosamente foi fonte de um punhado de invenções super inusitadas ou decisivas do desenrolar da sociedade. Hoje vamos falar de uma que é um pouco das duas. Estamos falando dessa caixa que ronca, a pita, que te salva dos momentos de preguiça e provavelmente deixa culpado por não cozinhar mais e se alimentar melhor. Hoje vamos falar sobre o inesperado fruto da Segunda Guerra Mundial, o forno micro-ondas. A invenção do radar foi importantíssima no desenrolar da Segunda Guerra. Não é surpresa para ninguém que os pioneiros do uso das ondas de rádio usadas para detectar navios, submarinos e aeronaves foram os militares, já que esse foi o fator decisivo para encontrar e destruir o inimigo com muito mais facilidade. A invenção do radar foi importantíssima no desenrolar da Segunda Guerra. Em 1945, um engenheiro norte-americano chamado Percy Spencer estava trabalhando com uma máquina de radar baseada nesses projetos de guerra que emitiam as micro-ondas para a detecção do inimigo. Em um determinado momento, ele percebeu que a barra de chocolate que estava em seu bolso havia derretido. A partir daí, ele iniciou diversos experimentos acerca de como aquelas micro-ondas poderiam aquecer e cozinhar os alimentos. E seu primeiro sucesso, e para muita gente o mais importante, foi justamente estourar a pipoca. Seu segundo sucesso, que literalmente explodiu na cara de um dos pesquisadores, foi um ovo. Para confirmar sua descoberta, Spencer criou um campo eletromagnético de alta densidade, colocando a força das micro-ondas dentro de uma caixa de metal, da qual elas não pudessem escapar. Quando a comida era posta naquela caixa, sua temperatura aumentava em uma velocidade surpreendente. A companhia de Spencer, então, pagou a ele pela patente e começou a produzir fora dos micro-ondas no final dos anos 40, e lá por 1967, eles já eram pequenos e financeiramente acessíveis, a ponto de serem comercializados e começarem a marcar presença nas cozinhas mundo afora. E foi assim, amigos, que o desejo de debater submarinos nazistas com mais precisão levou à capacidade humana de descongelar feijão com mais rapidez. Então foi isso, espero que tenham curtido, conheçam mais sobre a Escola da Criatividade, nosso trabalho nas redes e até a próxima.